Esta abertura, Carlos, às novas tecnologias, é benéfica para a sua área, por exemplo, do design, do design gráfico? Ou, pelo contrário, acaba por banalizar também um bocado o trabalho do que é um designer gráfico? Acho que não. Acho que... Ao fim e ao cabo é como a invenção da roda, não é? Quer dizer, é estarmos a dizer que não faz sentido, não vejo as coisas por aí. Eu acho que a tecnologia esteve sempre presente no nosso cotidiano, vai continuar a estar e vai continuar a estar cada vez mais. A questão do design terá que se adaptar a estes novos instrumentos como se adaptou ao longo dos anos a outros instrumentos que foram surgindo. Por exemplo, o advento da informática, não é? E o Carlos é professor universitário, acabou de ser nomeado diretor da Escola de Tecnologias, Arte e Comunicação da Universidade Europeia. Eu pergunto-lhe, Carlos, é professor universitário, designer gráfico de profissão, como é que vê esta área em Portugal? Nós temos bons valores nessa área que possam desenvolver em Portugal? Sim, nós temos muito bons valores em Portugal, mas continuamos a cair no erro de, na maior parte das vezes, ir contratar fora, portanto, buscar fora. Não digo que não se faça, portanto, nós... O exemplo que eu costumo referir é o exemplo da arquitetura, portanto, é bom nós em Portugal termos obra de arquiteto estrangeiro e também é muito interessante quando nós vamos, por exemplo, a Bilbao e encontramos o Museu do Franqueiro. Eu acho que há valor. Nós continuamos a não apostar no valor nacional e veremos, o tempo dirá, se o mercado está preparado para que o designer assuma uma posição ligeiramente diferente daquela que tem assumido até então. Portanto, esta questão das indústrias criativas, do design thinking, que agora muito se fala, portanto, há empresas que, em termos de gestão de recursos humanos, estão financeiras, estão a começar a usar metodologias que os designers já usam há imenso tempo, não só para resolver os problemas, mas principalmente para identificar qual é que é a gênese do problema. E fica feito esse desafio, Carlos. Já não temos mais tempo para olhar para os jornais. Agradeço a sua presença nesta revista de impressão e neste jornal. Obrigado.